Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão, 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 mil vezes gratidão. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal. Ô, minha gente, bom estar aqui com vocês, entrando aí na vida de vocês, na casa de vocês, entrando aí no seu interior, no mais íntimo de você. Eu quero agradecer realmente o carinho. Olha, eu queria, eu quero, eu queria não, eu quero tanto mais tempo para estar com vocês. Mas vocês podem ter certeza que esse tempo em que eu aqui me condiciono a estar com vocês, é aquele tempo realmente reservado, especial, né, para estar interagindo aí com vocês, horóscopo, nos rituais, ou até mesmo nas dicas, tá? Tenho muita surpresa, eu quero fazer muita coisa, tá, para estar ajudando, auxiliando aí a vocês. vontade, vontade não me falta, e quando eu tenho a vontade, né, então, com certeza não me falta o poder, porque a gente pode tudo o que quiser. Deixa eu falar uma coisa, a frase de hoje é uma frase meio polêmica, tá, é a seguinte, queira na tua vida um amor que te dá tranquilidade, não que te dá dor de cabeça. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes você luta tanto por um amor que se foi, mas aquele amor te trouxe tanto sofrimento, te fez sofrer, te judiou, né, e você pede que esse amor volte. Tudo bem, você pode pedir que esse amor volte, você pode agradecer esse amor voltando, mas só que esse amor diferente, porque lá atrás tava ruim, não deu certo, eram brigas, eram discussões, até agressões físicas, verbais. Então, por que que você vai lutar por um amor, pedir esse mesmo amor? Não, você vai fazer diferente, você vai agradecer por um amor lindo, puro, saudável, sem ciúmes, sem cobranças, né, um amor realmente de novela, eu costumo dizer. Então, quando você for agradecer, não agradece por aquele amor que te fez sofrer, não. Agradeça por um amor novo, tá? Como assim, Zuri? Mentaliza a pessoa, essa pessoa que você ama e que você quer na tua vida, mentaliza ela de forma totalmente transformada, mas não daquele jeito, porque daquele jeito não deu certo, tanto que vocês não estão juntos hoje. O amor, ele não tem que trazer sofrimento, o amor faz a diferença. E se todo mundo, né, passar a entender isso, as coisas vão, assim, ter uma dimensão bem, bem satisfatória, tá? Não se satisfaça com pouco, com as migalhas que querem te dar. Você não precisa disso, tá bom? Então, vamos lá, gente, adquira seu livro, Zuri, cadê o link? E eu vou perguntar, quando eu vou editar aqui o vídeo, eu acabo esquecendo de colocar o link, porque eu já vou sair daqui, já vou fazer as consultas, os trabalhos, e é uma correria louca, é quatro horas da manhã de pé, e quando eu vou dormir, gente, aí que eu vou lembrar, mas hoje eu não vou esquecer, tá? Adquira esse livro, Segredos dos Homens, o comportamento deles, você precisa saber, ok? Mulheres, então é desse modelo, como diz a minha amiguinha lá da Itália, Lili, beijo grande, minha neguinha. Tamo juntas, minha flor, beijo pra todo mundo aí do meu Brasil, esses estados aí, gente, BH, Ceará, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Ai, 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 é muito, muito bom, né? Conhecer está aí juntinho de vocês. Energias predominantes para o dia 22 de agosto, quinta-feira. Vamos lá, energias para a Iris. Ariano, Ariana. Ariano, Ariana, tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? As coisas caminhando, prosperidade, aliança, dinheiro entrando, alianças aí, trabalhistas, alianças... Porém, no setor sentimental, eu sempre venho dizendo, mude de postura, tem uns ajustes para você fazer. Jura se acobre a traição? Ela não é traição de alguém com você, não, é de você com você mesmo, com você mesmo. Então, só mude de postura, se ajuste um pouquinho, porque ainda tem aquelas pessoas que têm a humildade de falar, Jura, realmente, eu estou errando, eu estou errada, não está certo o que eu estou fazendo. Então, você, Ariano, Ariana, que está nessa condição, você se autoexamine e veja, nesse relacionamento, por que não está dando certo? Por que não deu certo? Então, mude um pouquinho de postura, mas está muito positivo. Prosperidades, alianças, né? Se você mudar essa postura aqui, você pode ter certeza que nessa quinta-feira você poderá se surpreender. Dezenas da sorte para você, 34, 17, 48. Vamos agora para touro. Olha aqui, taurino, taurino. Sabe aquela decisão que já vem falado, tem sido falada há dias aqui para você? É uma decisão que você vai tomar porque a espiritualidade está te orientando, porém, essa decisão sua pode gerar conflitos, brigas, tá? Pessoas não vão gostar das suas atitudes nessa quinta-feira. E daí, sabe, você está amparado pela espiritualidade, então tome. Seja em qualquer sentido for, financeiro, sentimental, familiar. Saiba que você, taurino, taurino, está amparado pela espiritualidade. Chega, é hora de dar um basta, um ponto final nessa situação que está te fazendo mal, uma situação tóxica, tá bom? Então, conte aí com a ajuda da espiritualidade. Quando falo no setor amoroso, porque essa decisão já está para vir a ser tomada há muito tempo. Dezenas da sorte para você, 55, 15 e 27. Vamos para gêmeos. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Geminiano, geminiana. Encontros. É, você pode aí ter um encontro que vai te trazer grandes alegrias. Alegrias com os amigos, alegria com as pessoas, assim, próximas a você, né? Um reencontro, um novo encontro. Está bem propício para esse tipo de coisa. Azurei quinta-feira, né? Final de semana. E... E daí você faz a ocasião, tá? Coloca essa criança interior aí para funcionar. Não usar com infantilidade, mas essa alegria que você tem, né? Deixa ela ser expressada aí através de sorriso, através de palavras, né? Que não sejam pesadas. E, tipo, vou te dizer logo. Está bem positivo para você essa quinta-feira. Aproveite, sim. Aproveite. Sabe por quê? Porque a vida é tão curta. Tá bom? Dezenas da sorte para você. 37, 25 e 43. Vamos agora para câncer. Como é que você está, canceriano? Canceriano, canceriana, surpresa depois de tanta dificuldade. Você oscila muito, né? Tipo, passou uma temporada bem ruim, depois voltou aí, né? De uma maneira mais positiva. E agora continua na maneira positiva. Porque a dificuldade vai ficando para trás. No setor sentimental, você é, sim, retribuído e retribuída no amor. Tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Novas pessoas aparecendo também no teu caminho, o que é bem positivo. Então, você está aqui em um conjunto de positividade amorosa, tá? Outra coisa. Não conte a ninguém sobre os seus projetos, sobre os seus pensamentos, sobre a tua situação. Guarde mais para si. Tá? Não dê essa liberdade às pessoas. Porque é o que eu te falo. Às vezes, tá? As pessoas que você mantém perto de si não querem o teu bem tanto quanto você imagina. Ok? Mas está positivo. Dezenas da sorte para você. Dezessete, vinte e nove e trinta e quatro. Vamos agora para leão. Leão, leão, leão. Alegrias, felicidades. Fecha-se um ciclo para abrir outro ciclo. Alegrias no amor, sim. Colheitas, tudo o que você fez aí, te proporcionando momentos satisfatórios. Felicidades, alegria, entrada de dinheiro, entrada de amor, amor correspondido. Porém, tem algo aí, leonino, que você precisa se desfazer. Cuidado. Cuidado. Não confunda amor com atração física, porque depois você vai acabar fazendo alguém sofrer. Isso é fato. Tá? Mas, nos outros assuntos aí, tudo, tudo bem positivo, tá? Você conhecendo novas pessoas, você com novos projetos. Entrada de dinheiro, sim. Você agora está numa vibe bem entusiasta, né? Tipo, você quer vencer e vencer. Essa é a palavra-chave. Dezenas de assuntos para você, 91, 49 e 57. Vamos agora para virgem. Virginiano, virginiana, preste atenção aqui. Sacrifícios, você fez, você faz. Não se permita que tripudie em cima de você, tá? Nem família, nem... Não, 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 tá? Sacrifício, você não tem que ficar carregando uma cruz que não é tua. Se preocupe mais com você. Você está deixando de olhar para você para olhar para os outros, tá? Olha um pouquinho, cuida um pouquinho de você. Quando eu digo, eu digo isso por quê? Aqui me dá esse sacrifício, você sendo, é obrigado a viver situações que você não quer. Se livre disso logo, tá? Toma atitude. Mesmo que você tome uma atitude tipo criança, eu não quero, não gosto de giló, eu amo giló. Não gosto de quiabo, eu amo quiabo. Mas toma essa atitude, você não gosta, não queira. Não para de ficar falando sim, sim, quando na realidade você quer dizer não. Não se anule, tá bom? No setor sentimental, você terá notícia sim. Mas dá uma olhadinha aí na sua postura. De repente as coisas estão chegando de modo atrasado porque você não quer, né, dar o seu grito aí. Liberte-se. É. Sabe aquele grito libertador? Ou aquela palavra que você não pode dizer, né, porque é feio? Diga você, grite. Não importa se vão te chamar de louco e de louca. Viu, virginiano? Tenso isso, né? Dezenas ações para você. Treze, vinte e nove e setenta e dois. Ih, virgem. Vai falar Azul que mandou gritar, né? Agora vamos para Libra. Libriano, Libriana. Perda de energia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Libriano, Libriano? A sorte está do seu lado. Sai dessa vibe de perda de energia. Tô cansado, já não aguento mais. Para de reclamar. Seu reclamão, sua reclamona. Tem coisa boa aí para você. Olha as coisas com os olhos de positividade. Tudo indica que novidades ainda até o fim da semana chegarão até você que te darão uma paz. Que te darão sossego. Tá? Então sai logo dessa frequência aí de tristeza. Isso não é para você. Isso não te pertence. Tá bom, meu querido, minha querida? Aproveite aí. Vai fazer uma oração. Se liberte. Se conecte com o universo. Se você está precisando, tá? Dezenos e a sorte para você. 0, 2, 55 e 29. E agora o escorpio. Ai, ai. Ai, ufa. Sabedoria em família. Você sentindo uma saudade aí. Mas olha só. Não se exceda nessa saudade. Porque essa saudade pode te levar a tomar atitudes. E essas atitudes você não pode tomar agora. Entendeu? É bem assim, né? Pense primeiro com a cabeça e o coração de lado. Sabedoria na espiritualidade. Espiritualidade. Ai, gente. Eu amo espiritualidade. E você, escorpiãozinho querido, assim como eu, vai estar mais voltado para a espiritualidade. E dessa forma as coisas vão se resolver de maneira bem mais fácil. Vão estar aí coadjuvantes com você. Só espero, meu escorpião, como eu sou escorpião, que você saiba realmente a hora de dizer não. É bem assim. A saudade, ela aperta, ela dói. Dói. Mas você é forte. Ainda não é o momento de você aí estar interagindo com a outra pessoa. Tá? Então, fica aí só com a sua espiritualidade. Porque ela está te mantendo, te dando uma vibração. Você está começando a sentir sensações. Entendeu? Passamos por momentos ruins, né? Então, agora é hora de realmente procurar essa ajuda e se deixar ser ajudado pela espiritualidade. Dezenas é sorte para você. 48, 35 e 02. Sagitário. Ai, gente. Vamos me envergonhar até esse sagitariano. Eu fico lá nos comentários olhando, né? Eu olho tudo. Olho tudo. Nada. Passa nada. Desafio. Desafio sagitariano é você ir avante sem medo de nada nem de ninguém. Pessoas te observam, mas e daí? Você não tem que ficar olhando para essas pessoas que te observam para te julgar, não. Te levantam o dedo, te apontam o dedo, né? Só que chegou, parou, acabou. Né? Esse desafio aí, você está tão bem capacitado que você pode passar como trator em cima de situações aí que não estavam boas. Tá? No sentimental, vou te falar uma coisa. Deixa quieto e você vai ver as transformações que irão acontecer. Se você está bloqueado, bloqueado, você vai ser desbloqueado, desbloqueado. Mensagens chegarão até você e você vai se surpreender. Dezenas de sorte para você. 14, 01 e 25. Capricórnio. 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 Mudanças. Mas mudanças mesmo. Mudanças. Mudanças de casa. Mudanças de postura. Gravidez. Aumento de família. Ai, você observando situações aí que você já está de olho numa pessoa aí. Que você sabe que essa pessoa não está bem intencionada aí na tua vida. Que essa pessoa quer, tipo, só o tapete e você está de olho nela. Olha, na hora de você retribuir, não retribua com mal não. Preste atenção. Você vai saber se sair dessa situação aí. Essa pessoa vai se afastar. Pessoas que realmente, assim, querendo te prejudicar, uma pessoa em especial, tá? Porque você é um querido ou uma querida. Mas não vamos dar esse mole para o azar, né? Mas não vamos retribuir com mal não. Então observe, porque essas pessoas, essa situação, ela vai mudar, né? Para se vir uma nova situação. Fechamento de um ciclo para se abrir outro. Então aproveite aí. Observe muitos movimentos, né? Porque a espiritualidade está te dando a condição de enxergar. Isso é muito bom. Dezenas da sorte para você, 55, 43 e 29. Aquário, 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 alegria e felicidade. Mensagem, eu adoro falar alegria e felicidade, mas é a realidade. Mensagem de movimentos, uma mensagem que você está esperando de alguém de longe. Ou, de repente, uma pessoa que você não fala há muito tempo, que deixou de falar com você. Parte sentimental aí, bem movimentada. Retorno de alguém. Prosperidade, ela vem de uma forma de mensagem. Você que tem alguma coisa em processo aí, judicial, esperando alguma coisa, né? Dá uma olhadinha lá, como é que está esse processo. Você pode ter uma surpresa, tá? Você pode também fazer pequenas viagens ou ser convidados a uma viagem. Bem bacana. Dezenas da sorte para você, 03, 27 e 49. Peixes, 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 peixes. Ah, meu peixinho querido, meu lindinho, minha linda. Pensamos para você, alegria e felicidade. A chegada de alguém que vai fazer uma movimentação na tua vida. Mas tem presente para você? Tem. Presente do universo. Presente, né? Mandado aí por Deus. O universo aí ministrando uma bênção. Eu digo bênção, gente, por coisas que você quer para você. Porque o universo só dá aquilo que você vibra. Se você está vibrando positivo, você vai receber um presente aí. Algo bem positivo. Movimentações também. Pequenas viagens, locomoções, tá? Um movimento bem diferente. Pode ser também a mudança aí de casas. Mudança de casa, mudança de trabalho. Você está numa vibe assim que você quer mudanças. Nossa, você está bem frenético. Tipo, eu quero ver mudanças, quero ver acontecer. Então, aproveite, viu, meu peixinho querido? Beijos para você. Dezenas da sorte. 59, 75 e 94. Meus amores, eu vou deixando aqui meu beijo. Pode ter certeza que o meu tempo aí eu vou entrar, vou curtir os comentários. Eu leio um por um e amo demais poder estar aqui com essa minha voz aqui debilitada. Porque eu falo pra caramba nas consultas. Eu falo demais pra caramba. Beijos de luz para vocês. Desafios em breve. Ai, eu estou preparando a surpresinha para vocês. Vai ser muito útil, tá? O meu intento aqui é servir. Servir com responsabilidade. Beijos de luz, gratidão, gratidão e namastê.